Olá pessoal, bem-vindos. A gente está aqui hoje na Voito para mais um episódio da websérie Leading the Supply Chain Revolution. Você sabe, a gente tem estado toda segunda-feira às 19h, esse é o 15º episódio da nossa série aqui no canal da Voito e sempre a gente tem trazido convidados com excelência profissional e mais do que isso disposição para compartilhar com a gente esses insights super valiosos sobre várias etapas do Supply Chain. Se você explorar os 15 episódios, você vai aprender muito sobre Supply Chain do ponto de vista de quem faz acontecer Supply Chain em Supply Chains de sucesso no mundo. Meu nome é Henrique Corrêa, eu tenho sido por esses 15 episódios o host da nossa série. Tem sido um prazer fazer isso. Eu sou professor na Rollins College, que é uma liberal arts college no centro da Flórida. Eu ensino administração de produção e administração de cadeias de suprimento lá. Mas antes de eu introduzir para vocês o nosso convidado, que vai fechar com série de ouro a nossa série, desculpe, vai fechar com chave de ouro a nossa série, eu vou chamar a Bárbara para que ela dê aqueles recados que você já está acostumado, que são super valiosos, de recursos adicionais que a Voito disponibiliza para vocês sobre os temas que a gente vai estar tratando hoje. Bárbara, por favor. Olá pessoal, boa noite, bom dia também para quem acompanha a gente em outros horários, né? Bom, como o Henrique falou, a gente já está fechando com chave de ouro e é claro que o nosso material complementar também vai ser para fechar com muita, mas muita chave também esse nosso episódio aqui. E aí vocês podem acessar eles indo aqui no nosso QR Code que está na tela ou no link que a gente vai disponibilizar também no chat. Mas acessando aí, vocês vão ter acesso a todos os nossos episódios, né? O Henrique comentou aqui que esse já é o nosso décimo quinto, então tem 15 episódios aí para vocês se aprofundarem, conhecerem mais sobre esse mundo do supply chain e também tem acesso a materiais complementares em cada um deles. E o de hoje eu vou falar para vocês que é o resumo do livro através da Pocketbook for You, que é Pipeline de Liderança. E o outro, um artigo falando sobre como ser um bom líder com a metodologia de Insight Sigma. Então, né? Assuntos complementares aí para vocês continuarem se desenvolvendo. Além disso, a gente tem também uma política bem legal, uma ação que a gente desenvolve chamada Insight Premiado. E basicamente nele, basta você tirar um print da nossa tela enquanto o nosso conteúdo está rolando, postar no seu Instagram Stories, marcar o arroba Grupo Voito e colocar ali também qual foi o Insight que você gostaria de destacar para os seus amigos. E aí você posta. Depois disso, você já vai estar participando e pode aí receber um kit da Voito ou então um livro de Excel da nossa editora. Então, a oportunidade não falta, mas esse é o nosso último episódio. Então, aproveite bastante, deixe o seu like, curta, compartilhe com seus amigos, que com certeza o nosso conteúdo de hoje vai ser excepcional. Muito obrigado, Bárbara. Então, o nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu admiro muito já há muitos anos. O Marcelo Pimenta, ele atualmente ocupa a posição de vice-presidente de supply chain para as Américas, de norte a sul, da Bayersdorf. Para aquelas pessoas que não conhecem, vamos dizer, o nome da corporação, Bayersdorf, é a empresa que faz os nossos queridos cremes Nivea, os nossos Copertone, e vai por aí afora, tem uma série de outros nomes e brands comerciais aí que estão sob esse guarda-chuva da Bayersdorf. Antes disso, o Marcelo teve uma carreira de muito sucesso, quer dizer, tem tido uma carreira de muito sucesso. A última posição dele foi vice-presidente de supply chain para o Cone Sul da América do Sul, então Brasil, Paraguai e Uruguai. Da Diagio, de novo, outra empresa que talvez você não conheça como nome corporativo, mas que tem marcas que certamente você conhece sob o guarda-chuva corporativo da Diagio. Então, a gente está falando de Guinness Beer, a gente está falando de cerveja Guinness, a gente está falando de Johnny Walker, a gente está falando de uma série de produtos aí muito queridos do público. Antes disso, o Marcelo teve 18 anos na Unilever fazendo de tudo em termos de supply chain. Então, ele tem uma carreira de muito sucesso, muito interessante, ele é um cara muito eclético, tem talentos vários que vão da excelência em supply chain à música. Ele, originalmente, em termos de graduação, para vocês saberem do caminho de carreira do Marcelo, ele é engenheiro elétrico pelo Unicamp, ele tem um MBA na University of Pittsburgh, que tem uma excelente escola de negócios, é certificado CPIM. Em suma, o Marcelo é um cara com uma, não só uma formação acadêmica sólida, mas também uma experiência muito interessante, internacional, em vários aspectos do supply chain. Eu tenho certeza absoluta que ele vai contribuir muito com você que está assistindo. Marcelo, superobrigado por você estar com a gente, é um prazer enorme, eu sei como é complicado, como é difícil você, vamos dizer, compatibilizar a tua agenda complicada com conseguir tirar uma hora, seja do seu trabalho, seja do tempo de qualidade com a família, de qualquer forma é custoso para você, e eu queria te agradecer muito por isso. Bem-vindo. Muito obrigado, Henrique, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, e de ter essa conversa contigo, espero que essa conversa seja tão agradável quanto todas as nossas conversas for ao longo desses anos em que estivemos juntos, compartilhando trabalhos, projetos, ideias, etc. E que as pessoas que nos ouçam também aproveitem um pouco desse conhecimento, desse bate-papo. Eu tenho certeza de que elas aprenderão muito de você, e eu espero também contribuir de alguma forma para o crescimento profissional de cada uma delas. Tenho a menor dúvida, Marcelo. Marcelo, você é um cara que tem uma experiência enorme em liderança de supply chain, como eu já ilustrei aí, falando um pouquinho do teu caminho de carreira, numa escala mundial, numa escala internacional. E certamente, como líder em supply chain, você enfrentou uma série de crises, culminando com a crise mais recente que foi causada pela pandemia da COVID-19, que está relutando em nos deixar. Para começar, eu queria explorar isso contigo. Você pode dizer para a gente, do teu ponto de vista, qual é o papel mais relevante que um líder em supply chain quando uma crise se instala, não necessariamente só COVID-19, porque você, com certeza, enfrentou várias. O que você acha? Henrique, eu acho que, nos momentos de crise, o papel da liderança é fundamental e é absolutamente evidente. Então, é nessa hora que eu acho que as características principais de um bom líder vão aparecer e serão úteis para que ele consiga, de alguma forma, minimizar o impacto dessa crise na sua organização, nas suas pessoas e na sua vida pessoal. Por isso, eu vou fazer referência nessa nossa primeira conversa, nessa primeira parte do nosso bate-papo, a um livro do Steve Radcliffe, que foi muito importante na minha vida, e esse livro se chama Leadership Planned and Simple, ainda sem tradução para o português, infelizmente, mas ele traz para mim um modelo de liderança que é muito simples e eficaz. Ele diz que nós, como líderes, temos três funções básicas. Uma função que ele chama de futuro ou de visão, uma função de engajamento e uma função de entrega de resultados. Isso numa crise, como eu já mencionei, fica muito mais evidente e é exacerbado. Então, a gente pensa assim, mas você está me falando de futuro e visão no momento de crise? Bom, que essa visão seja manter o negócio operando. Que essa visão seja cuidar das pessoas que estão operando esse negócio. Mas essa visão é necessária. A comunicação disso com as suas pessoas é fundamental, para que eles saibam que, mesmo no momento de crise, nós ainda estamos aqui, pelo negócio e pelas pessoas. Então, por exemplo, essa comunicação de que aqui estamos para isso foi fundamental em todas as crises em que eu estive envolvido. O segundo tópico de engajamento, quer dizer, engajamento é fundamental para tudo, né? Seja para a crise, seja para o crescimento do negócio. Você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Então, vem aí estratégias as mais variadas para que esse engajamento aconteça. Comunicação, né? Comunicação, acho que nunca é suficiente. Muito menos no momento de crise. Então, exemplificando essa última crise, eu que geralmente me conecto formalmente com a minha equipe uma vez por semana para revisar como a performance está acontecendo, combinamos que, então, eu não me conectaria com eles mais uma vez por semana, mas que nós nos reuniríamos todos os dias. Então, no auge da crise, quando a crise se instaurou, em março do ano passado, né? Que o lockdown aconteceu por volta de 12 a 15 de março em alguns países, essa foi a primeira coisa que nós combinamos. Nós vamos nos comunicar com mais frequência. Nós estaremos mais presentes uns na vida dos outros, não para fazer segmento de ideias e cobranças nem nada, mas para compartilhar o conhecimento de como estamos gerenciando essa crise. Então, isso eu acho que é fundamental, né? Outro exemplo importantíssimo de engajamento, também exercitado nessa pandemia. Obviamente, por várias razões e várias legislações diferentes que se aplicam nos vários países, grupos de pessoas nas operações, sejam elas nas fábricas ou nos centros de distribuição, não podiam ir aos seus locais de trabalho. Veio, então, a pergunta. E o que faremos nós, então? Essas pessoas que hoje têm alguma comorbidade, por exemplo, a nossa decisão como companhia foi nós as manteremos. Então, quando você é uma companhia que prega como um dos seus valores o cuidado não só com a pele, mas o cuidado além da pele, o cuidado com as pessoas que fabricam os seus produtos, a coerência demanda que você realmente demonstre nesse momento de crise esse engajamento. E, recentemente, nós fizemos uma pesquisa com as nossas pessoas nas operações sobre o impacto da COVID na vida delas e como a gente estava gerenciando isso. E a resposta, o feedback recebido foi muito positivo, justamente por essas ações de cuidar das pessoas, mesmo nesse momento. E, por fim, acho que a coisa importante é, de novo, entregar os resultados com os quais a gente se comprometeu. Existem coisas que nós controlamos, existem coisas que nós não controlamos. As que nós não controlamos, como, por exemplo, a pandemia, quando o lockdown terminará, quando a pandemia arrefecerá, não está no nosso controle. Mas há outras coisas que nós continuamos controlando, ainda que na pandemia. Então, garantir a entrega desses resultados, esse foco, também é fundamental. Então, de novo, recapitulando, eu acho que essas três dimensões, a dimensão da visão e do futuro, a dimensão do engajamento e a dimensão da entrega de resultados, só são maximizadas no momento de crise. E a sua grande oportunidade de fazer uso disso para o melhor resultado da companhia e para o bem-estar, também, das pessoas envolvidas nesse... num tema tão, nesse caso, raro, né? Uma crise a cada 100 anos, ou mais, talvez, do tamanho que a gente tenha vivido. Essas mesmas coisas se aplicam com as crises menores que eu passei na minha carreira, sejam elas em crises de serviço ao cliente, em crises de produção, ou dificuldades produtivas em lançamentos. Esses aspectos sempre foram muito presentes. Para onde vamos? Vamos, né? E não vou. Nós vamos. E o foco na entrega desse resultado durante e após a crise. Marcelo, interessantíssimo o que você falou da redução, vamos dizer, do ciclo de tomada de decisão. Você falou, eu costumava me encontrar com o meu pessoal uma vez por semana, a gente passou uma vez por dia. Porque a situação está tão volátil que você precisa aumentar a sua capacidade de reação, né? Em algumas das conversas anteriores, com seus colegas de liderança em supply chain, uma coisa que transpareceu foi que a gente em supply chain sempre deu muito peso para o forecast, previsão, e para o planejamento, né? O plan é uma das caixinhas principais nas caixinhas do supply chain. O que eu percebi e que transpareceu de alguns dos colegas foi agora a nossa capacidade de reagir, a nossa flexibilidade, o nosso encurtamento dos ciclos decisórios, a nossa capacidade de nos adaptar foi meio que alçada ao mesmo patamar que tinha o forecast e o planejamento. Não é que o forecast e o planejamento ficaram menos importantes, mas essa necessidade de reagir está ganhando uma, vamos dizer, um status muito importante. Você vê isso acontecendo, Marcelo? Completamente. Concordo plenamente com isso. é, como você bem disse, não que as rotinas de planejamento e previsão de demanda sejam desnecessárias, mas a nossa capacidade de reagir a essas mudanças de demanda ficaram muito mais evidentes, né? As necessidades, as nossas necessidades de reagir a isso. Então, soluções, as mais variadas, nos aparecem sem que nós tivéssemos, de alguma forma, previsto esses acontecimentos. Vou dar um exemplo concreto, para não ficar falando aqui no campo das ideias. Tivemos uma crise global com falta de containers um pouco antes do Ano Novo Chinês. Todos nós imaginávamos que, passado o Ano Novo Chinês, os containers voltariam a ser transportados e essa crise, então, seria uma a menos, né? Quando, se não, quando um navio bloqueia o Canal dos Feis. E aí? Ah, isso no Ano Novo Chinês desse ano já. Você nem está falando do Ano Novo Chinês. Estou falando desse ano, dia 21. Tá. Entendi. Então, o Canal dos Feis é bloqueado. Meu forecast, tudo que eu pensei, foi por água abaixo. E aí vêm as soluções criativas, né? Eu posso te contar exemplos de coisas que eram pouco exploradas e que hoje são. Há, pelo menos, três ferrovias que, em combinação com pequenos trechos marítimos saindo do norte da Europa, chegam ao sul da Ásia. Vão um pouco ao norte do Himalaia. Que você descobriu, ou foi descoberto, que o Canal dos Feis ficou interrompido. Ficou fechado. E no período que o Canal dos Feis ficou fechado, os meus consumidores não deixaram de consumir os meus produtos, os meus clientes não me deram uma paz de espírito, né? Uma liberdade para não entregar nada para eles nesse período. Então, esse é um exemplo de que, de novo, qual de nós previu que o canal de Suez seria, em algum momento, completamente bloqueado por dias? Acho que ninguém, nem nos seus sonhos mais malucos, mais loucos, conseguiu prever isso. E aí vem esse conceito, e a gente vai falar, acho que um pouco mais disso depois, de agilidade do aprendizado. Eu gosto muito dessa frase que resume essa agilidade em que se diz é saber o que fazer quando você não sabe o que fazer. Então, te apareceu o inesperado. E aí? Qual é a sua atitude em relação a isso? Você se bloqueia, congela, não reage, ou você lança a mão das suas ferramentas, do seu conhecimento, do conhecimento dos demais e pensa numa solução alternativa. É, e você sabe o que você estava me falando? Eu lembrei das minhas leituras de anos atrás sobre a teoria do caos, que tem aquela história que, sabe, a borboleta bate a asa na Ásia, e causa, dois anos depois, um hurricane, um furacão na costa de North Carolina. e eu comecei a pensar que, na verdade, assim, a borboleta bate a asa é o diabo do condutor daquele navio que, por algum motivo, né, tá bom, pode ter sido o vento lateral, sei lá o que foi, mas ele encostou na lateral do canal de Suez e disparou uma quantidade enorme de coisas que, assim, provavelmente o mundo não vai ser o mesmo depois desse indivíduo ter se distraído e ter encostado na borda do canal, né? Sim, nesse caso foi algo, como você disse, feito por alguém, né? Mas, em função do que nós temos vivido de mudanças climáticas, por exemplo, há uma outra variável imprevista. Eu vou dar de novo um exemplo concreto vivido nesse inverno aqui, nos Estados Unidos, você mora aqui, você viu o que aconteceu. As temperaturas baixíssimas congelaram fábricas completas, né? Bloquearam centros de distribuição por dias na sua operação. Então, né, discute-se muito, ah, eu tenho uma super ferramenta, eu tenho uma, um sistema de gerenciamento de transportes, que, inclusive, me ajuda com previsão do tempo. Acho ótimo, acho absolutamente necessário, mas esse sistema não é capaz de prever que, desde dos anos 60, né, não nevava em Austin e nevou em Austin. Então, que bom que você tem um sistema, mas e aí? E quando esse inverno te congela a sua produção e bloqueia o seu centro de distribuição? O que você... Não tem linha de gás, né? Não tem linha de gás vindo do México, pronto, danoso, já parou tudo. Não, isso aconteceu, de fato, te dou esse exemplo concreto, né? No nosso caso, o México, o norte do México é abastecido de gás do Texas. Com essa crise, o governo do Texas bloqueou, por um determinado tempo, as exportações. Do dia para a noite, eu fiquei sem gás. Como é que eu rodo uma fábrica sem gás? E aí vem, de novo, a questão da agilidade. Então, durante a construção da fábrica, que já era nova, já se havia pensado num sistema alternativo de combustível para isso, mas ele não estava completamente pronto. E aí vem a agilidade em terminá-lo e colocar em operação. Eu acho que esse é o conceito, esse é o mundo em que a gente vai continuar vivendo, não só por causa de pandemias, não só por causa de eventos gerados por pessoas, mas também por causa dessa instabilidade climática, que terá um impacto no nosso flight chain. Já está tendo um impacto. Cada vez maior. Cada vez maior. E é interessante, né, Marcelo? Porque quando a gente, numa situação, eu acho isso fascinante, numa situação de estabilidade, quando a gente pensa nas mudanças e nas adaptações, eu, pelo menos, tendo a pensar, putz, mas isso vai ser tão complicado se adaptar. Quando a coisa acontece, quando a crise bate, quando a água sobe perto do nariz, é incrível a capacidade que os sistemas, as pessoas e as organizações têm de se adaptar. a minha universidade estava falando fazia cinco anos de, ah, mas a gente precisa, então, investir em tecnologia online, porque daqui a pouco diz assim, meu amigo, ou você faz ou você faz, não tem conversa, você tem um monte de aluno que não pode vir para a escola. Em uma semana, a gente foi online, do mesmo jeito que as organizações, do mesmo jeito que, ou seja, a gente, eu acho que antes da crise bater, a gente meio que superdimensiona a dificuldade da adaptação, né? Graças a Deus, ainda bem que isso acontece, né? Com certeza. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, nessa brincadeira do Covid-19, você mencionou, eu acabei mencionando também, de repente, todo mundo ficou virtual, né? Vocês, certamente, na Bayersdorf, tiveram que passar por isso também, não sei se já voltaram aos escritórios, enfim, com pessoas indo ao escritório, ou se continuam virtuais, mas como é que você viu a dinâmica dessa mudança que eu mencionei, do trabalho em equipe, mudar com as pessoas estando remotas, né? Você viu alguma necessidade de mudar processos, de criar novos processos, de educar as pessoas, até mesmo numa etiqueta, né? para o trabalho virtual, dizer para o pessoal, você está trabalhando de casa, mas assim, tira o pijama, né? E aqui, eu estou falando também, exemplo concreto, tá? Houve quem não se adaptasse a esse trabalho remoto e o que fazer nesse caso, né? Conta para a gente como é que foi esse esforço de vocês. Foi muito abrupto, como você mencionou, né, Henrique? Foi assim, de hoje estamos no escritório para amanhã não vamos ao escritório, né? E eu acho que foi uma construção coletiva de aprendizado, né? Então, como nós nos engajamos virtualmente? Uma coisa bastante simples que hoje todo mundo faz automaticamente. Bom, eu ligo minha câmera porque eu estou te vendo, eu estou vendo suas reações, de alguma forma, nada substitui a nossa interface ao vivo, mas pelo menos eu tenho uma sombra do que seriam suas reações, né? Para que a nossa comunicação seja um pouco mais fluida. Nós aprendemos até isso, então colocamos a câmera. Aí vem o próximo ponto, né? Ou mantivemos a câmera ligada. Aí vem o próximo ponto, as pesquisas que saíram recentemente sobre o estresse virtual. Porque nenhum de nós está preparado psicologicamente para nos ver por 10 horas durante o dia, o tempo todo na tela. Isso causa, de fato, perturbação. Isso causa o estresse virtual. Então, bom, recentemente tivemos uma conversa com alguns consultores especializados nesse assunto, onde eles distribuíram para a gente dicas de como gerenciar isso. Se deu seu tempo, numa reunião de 20 pessoas, quando você não estiver falando, desligue sua câmera, relaxe, respire, movimente-se, trabalhe um pouco em pé, trabalhe um pouco sentado. Então, todas essas coisas foram acontecendo e nós todos fomos aprendendo a lidar com isso. Uma coisa que ficou mais difícil, eu acho que para todos nós, foi com o famoso home office, separar home do office. Claro. A penetração dessas duas realidades ficou muito mais evidente. Agora que o ritual, o rito de passagem de eu vou ao meu escritório e eu volto do meu escritório, por mais que em certos momentos eu me conectasse à noite ou me conectasse antes de ir ao escritório, esse rito desapareceu. Então, o nosso aprendizado em relação a isso foi bastante importante. Uma outra coisa que também foi acontecendo durante isso e, de novo, foi, eu vou reforçar, eu já disse isso uma vez, mas eu vou dizer de novo que eu acho que isso é muito importante para nós, pela nossa humanidade. O aprendizado coletivo, de novo. Então, as conversas estimuladas sobre como você tem se ajudado durante a pandemia. O que você tem feito que tem te ajudado a fazer essa separação, a ter energia para esse desafio diário. Então, vários exemplos foram divididos. Uns fazem esporte, outros fazem música, outros fazem entretenimento, outros vão para os seus hobbies. Outros criam com suas equipes rotinas de happy hour virtual. Agora a gente se encontra às cinco da tarde e nós vamos conversar sobre o que conversaremos se a gente tivesse ido a um bar juntos. Pronto. Não falaremos de trabalho. Então, desde o que você mencionou, desde a etiqueta inicial de como se portar e como respeitar as pessoas e estar engajado, é mais difícil você estar engajado todo esse tempo numa reunião que demora duas, três horas do que quando você tem uma reunião virtual. Até o nosso aprendizado de qual é o meu limite, quando eu tenho que me dar um tempo, quando eu tenho que de alguma forma me desconectar. Como eu gerencio a rotina da minha equipe? Uma colega minha de trabalho dividiu comigo um exemplo fascinante dessas rotinas virtuais. Ela me disse assim, ela é gerente geral de um dos nossos negócios. E ela me disse assim, eu comecei a perceber que a minha equipe estava ficando incomodada pelo fato de não ter hora de almoço. E pensei no primeiro momento que atitude infantil seria a minha de agora dizer que do meio dia a meio dia e meia todo mundo almoçará. Mas essa coisa começou a me incomodar e eu fiz essa proposta. E ela me disse no final, você não imagina a alegria das pessoas e o nível de engajamento porque agora no escritório onde nós trabalhamos todos temos meia hora para almoçar. Então você veja, é uma ação simples, mas é uma ação muito adequada ao mundo virtual. Porque se ninguém tem essa hora de almoço as reuniões podem acontecer em todo momento. Então você acaba almoçando. Isso não vai fazer bem no longo prazo. Quando você tentar abstrair se isso ia ser uma boa ideia ou não, às vezes na tua cabeça vem, não, não, não. Isso aí eu não vou infantilizar as pessoas cada um escólico. Exatamente. Algum nível de estrutura as pessoas gostam, né? Exatamente. Ela me disse eu vim com essa atitude maternal, né, de eu agora determino qual é a hora do seu almoço e depois que implementei eu fiquei chocada com a recepção e como isso foi positivo para a minha equipe porque eu os liberei eu dei para a minha equipe meia hora para eles almoçarem porque eles não estavam tanto. então eu acho que ainda é um aprendizado, né? E eu acho que fundamental nisso tudo é uma coisa que a gente tem feito bastante aqui nos vários grupos de liderança tanto no grupo de liderança funcional como no grupo de liderança de negócios é trazer pessoas que nos estão ajudando a refletir sobre isso e nos estão ajudando a de alguma maneira decodificar esses conhecimentos para poder aplicá-los que ninguém os tem de maneira completa. eu acho que essa é uma humildade fundamental nesse momento, né? Nenhum de nós sabe como nós estamos todos aprendendo a. Por novo que são, né? Por novos que são sem dúvida Marcelo eu queria continuar nesse nessa linha, né? Porque eu conheço bem de testemunhos e de ver isso acontecer a tua experiência enorme de líder e de mentor de profissionais mais jovens, né? Então eu queria explorar isso um pouquinho contigo Por quê? Porque a gente tem muitos dos nossos membros da audiência são estudantes de engenharia de produção e outras estudantes de administração ou profissionais acabando de entrar no mercado de trabalho, né? Então se a intenção de um jovem profissional desse é de se estabelecer em supply chain como profissional como é que você acha que ele devia encaminhar a sua carreira para se desenvolver adequadamente, né? Que tipo de experiência que tipo de cursos de graus de emprego autoestudo seja o que for que você recomendaria para um profissional planejando estrategicamente a carreira dele em supply chain hoje? Eu dividiria essa essa resposta em dois pontos principais Henrique aliás em três pontos principais me desculpe o primeiro ponto tem a ver com a formação das habilidades desse profissional né? Eu acho que nesse mundo competitivo nesse mundo que é tão agora é VUCA né? Que é tão complexo volátil etc nós precisamos de formação então se você quer trabalhar na área de planejamento estude planejamento né? Tenha um certificado de planejamento conheça não aprenda só na prática o que é planejamento você ainda você ainda acha que o Apex é relevante Marcelo? Acho absolutamente relevante bacana eu acho absolutamente relevante ele fez uma diferença na minha carreira fez uma diferença na carreira da equipe que eu gerenciava e faz até hoje na carreira de pessoas que eu vejo fazendo o curso aqui assim como as várias iniciativas que nós fizemos juntos onde você treinou pessoas na minha equipe em diversos lugares esse conhecimento teórico essa aplicação prática são uma combinação fenomenal para mim então eu acho que planejamento se você quer ser alguém de manufatura entenda quais são as melhores práticas de manufatura conheça não apenas se dispõe a ser um líder de produção então eu acho que existe uma área bastante grande que para mim é esse conhecimento e eu acho que quando você expande a sua carreira dentro de uma organização você deve procurar pelos seus próprios meios não deixar na responsabilidade da corporação te oferecer isso acho que isso é uma diferença bastante grande procure você o conhecimento da posição que você está se é proativo na sua educação seja proativo nisso não espere que te venham trazer de mão beijada quais são qual é a lista de cursos que eu deveria fazer para a minha função então acho que esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto dessa história é a questão de liderança e aí a gente volta a abertura da nossa conversa e de novo existem inúmeras maneiras de você desenvolver sua liderança seja fazendo cursos especialistas sobre isso seja fazendo coach ou tendo um mentor que você admire e que vá te ajudar nos seus passos de carreira seja um mentor formal ou um mentor informal para isso eu tenho até hoje os meus mentores e eles foram fundamentais no desenvolvimento da minha carreira e por alguns momentos especialmente momentos de transição importantes na minha carreira eu fiz coach formal eu acho que essa complementariedade é fenomenal porque alguém externo sempre te ajuda sempre te traz uma ótica mais completa que a imagem que você vê de si mesmo no espelho então acho que isso é fundamental e o terceiro ponto e eu acho que esse ponto às vezes é pouco é estressado por profissionais de supply chain é o seguinte lembre-se que você está em supply chain você trabalha para um negócio a menos que o seu negócio seja supply chain a menos que você trabalhe por exemplo numa grande companhia que presta serviço de supply chain o seu negócio não é supply chain supply chain está a serviço de um negócio então conecte-se com o seu negócio tenha interesse pelas marcas que a sua companhia vende pelos produtos que a sua companhia faz entenda o mercado onde você está inserido seja um líder em qualquer nível que você tiver que obviamente traz consigo as suas habilidades de que já falamos aqui de supply chain mas esteja conectado ao negócio no qual você está inserido não seja um defensor absoluto dos seus KPIs do seu mundo entenda que os seus KPIs estão a serviço de um negócio e que se você tiver que sacrificá-los pelo bem do negócio sacrifique um exemplo interessante recente também com toda essa instabilidade de suprimento que nós temos vivido obviamente um dos targets que nós flexibilizamos como liderança foi o de dias de estoque de materiais porque o que é mais importante para mim nesse momento os dias de estoque de materiais ou a manutenção do meu serviço ao cliente nesse momento a gente tem que fazer uma escolha então essa conexão com o negócio no qual você está inserido é fundamental e isso tudo eu acho que eu tentei resumir esses três pontos eles na minha opinião estão ancorados no que eu considero a coisa mais importante para o profissional se desenvolver que é que ele se conheça né e há ferramentas para que você se conheça muitas delas disponíveis hoje em dia na internet se não tiver um motor online então assim eu acho ainda fascinante para usar uma palavra curiosa e positiva que as pessoas não conheçam ferramentas por exemplo como o MBTI que está disponível tem um website chamado 16 16 personalities que te ajuda a se conhecer né existem vários assessments muito mais formais você pode fazer um Hogan assessment você pode você pode aplicar a metodologia do Edgar Schein você pode falar das suas âncoras de carreira conheça-se né eu acho que isso é fundamental eu li um artigo muito resumido mas muito interessante sobre isso de um cara chamado Nicholas Cole que dizia de 20 coisas que as pessoas não te contam quando você cresce e uma dessas 20 coisas que você deveria saber é que o seu potencial ele tem relação direta com o seu autoconhecimento e a gente não pensa nisso a gente pensa que o potencial é uma coisa nata e ela não é uma coisa nata né o potencial é quanto mais eu me conheço mais eu trabalharei então nas minhas fortalezas e também trabalharei nos meus gaps então eu acho que assim são esses três pontos que eu mencionei pra você mas muito solidamente ancorados num processo de autoconhecimento então quanto mais cedo quanto mais cedo as pessoas forem expostas a isso melhor vou te contar uma coisa curiosa da minha família aqui agora né numa viagem nós fomos saímos de viagem como a gente não pode viajar muito pra fora aqui a gente foi até a Flórida fomos pertinho de você fomos de carro e juntos todos eu, minha mulher e os meus filhos os meus filhos tinham ouvido falar desse MBTI na escola a gente foi se divertindo conhecendo-nos através da ferramenta então os meus filhos que são adolescentes já se conhecem mais e eu tenho certeza que isso fará na vida deles uma diferença muito mais cedo que fez na minha porque eu fui exposto a isso eu tinha quase 30 anos fascinante Marcelo e rapaziada que tá assistindo deixa eu falar pra vocês vocês não fazem ideia da importância disso que o Marcelo tá falando principalmente vocês que estão fazendo engenharia que nos cursos de engenharia esse tipo de preocupação passa longe nos cursos de administração eu vejo na nossa escola aqui é uma escola de administração nos MBAs etc tem as aplicações dessas ferramentas etc no nível de graduação menos mas eu me lembro no meu curso de engenharia teria me ajudado muito se eu tivesse acesso a esse tipo de coisa se eu tivesse se eu tivesse treinado pra escrever melhor já teria me ajudado muito então os cursos de engenharia são maravilhosos né preparam a gente pra um monte de coisas mas pra gente se encaixar direito no mundo corporativo eu acho que faltam umas habilidades de umas é um autoconhecimento que o Marcelo tá brilhantemente aqui colocando pra vocês não negligenciem isso não achem que isso daí é só uma conversa que a gente tá tendo aqui isso de fato é é importantíssimos então obrigado Marcelo isso de fato isso de fato pode te ajudar no seu desenvolvimento de carreira e pode acelerar a sua carreira uma das coisas mais eu gosto muito de um episódio trivial conhecidíssimo por todo mundo Henrique mas é o episódio do livro infantil da Alice no País das Maravilhas quando ela encontra o gato e eu não sei as palavras não me lembro mas basicamente a conversa deles é nos seguintes termos ela pergunta que porta ela abre e ele diz a ela bom isso depende pra onde você quer ir ela diz eu não sei pra onde eu quero ir tanto faz então ele diz tanto faz a porta que você vai abrir eu acho que isso é uma aplicação prática na nossa vida tão importante porque modelo de desenvolvimento de carreira o meu modelo de desenvolvimento de carreira é um modelo que pode ser aplicado pra pessoas que possivelmente tem as mesmas âncoras de carreira que eu que tem as mesmas aspirações que eu mas possivelmente ele não é um modelo de carreira aplicado a sua carreira de professor universitário de doutor e professor numa instituição de renome como você é se eu tivesse tentado seguir os seus passos de carreira talvez eu não tivesse sentido de sucesso então o que é importante é importante saber o que eu quero pra onde eu quero ir e por isso que o autoconhecimento é tão importante eu por exemplo se fosse pra trabalhar numa atividade em que eu ficasse todo o tempo confinado num espaço fechado trabalhando individualmente eu não teria sucesso ou ficaria muito infeliz na vida ou seria muito infeliz fascinante fantástico Marcelo deixa eu te perguntar uma coisa do ponto de vista de alguém que transitou em todas as caixinhas de supply chain na tua carreira toda plan, source, make, deliver, return aquelas coisas você acha que pra um jovem profissional começando a carreira em supply chain a gente sabe mais pro futuro pra ele se tornar um profissional completo que nem o Marcelo ele vai ter que transitar em várias delas mas no teu ponto de vista agora olhando pra trás tem alguma das caixinhas que você acha é mais adequado pro profissional início de carreira buscar se colocar pra conseguir ter uma carreira mais direta pro sucesso? eu não acho Henrique que exista uma área que seja melhor que as outras pra alavancar a sua carreira eu acho no entanto que todos nós devemos ter o nosso o nosso centro a nossa formação né muito sólida em um desses processos possivelmente o tempo que você vai passar no início da sua carreira num desses processos é maior do que você vai passar nos demais processos ao longo da sua carreira então por uma afinidade ou por um autoconhecimento de novo você deveria pensar em qual desses processos você terá o seu spinstone a tua âncora vamos dizer assim a tua âncora aí né no meu caso eu comecei minha carreira em manufatura eu fiquei praticamente nove anos da minha carreira em manufatura né e obviamente depois eu transitei como você disse pelas outras pelas outras caixinhas mas essa era a minha âncora né e eu acho que se a gente olha o modelo score e fala dos cinco processos três deles pra mim são muito ligados a gerenciamento de pessoas né então a gente fala de make ou da manufatura de logística de deliver e de return são processos onde você terá a oportunidade de liderar grandes equipes e essa é uma habilidade fundamental para um profissional de supply chain você precisa saber liderar grandes equipes então pra mim uma passagem por um desses três processos é fundamental na sua carreira por outro lado quando a gente pensa de planning source toda aquela discussão que eu que já tivemos aqui sobre a minha integração no negócio é muito mais evidente em planning eu gerencio uma quantidade de stakeholders enorme eu falo com todo mundo eu apresento como gerente de planejamento o meu o meu senopi na minha reunião de final de mês de consenso pro presidente da companhia claro então as minhas interfaces o meu gerenciamento desses stakeholders é muito mais diversificado é muito mais variado que quando eu estou liderando uma planta em algum lugar um pouco geralmente um pouco mais afastado e mais isolado desses impactos diários a mesma coisa com compras com quantos fornecedores eu falo quanta gente tem que influenciar para conseguir a negociação então eu acho que é fundamental que esse profissional além de ter uma âncora que ele pelo menos experimente uma combinação entre essas áreas que ele vá para a manufatura e depois vá para o planejamento ou que ele comece em logística e vá para compras ou que ele comece em compras e depois vá para a logística alguma cross fertilização entre o gerenciamento de stakeholders e a liderança de grandes equipes é fundamental e deveria acontecer no primeiro estágio de desenvolvimento das pessoas no estágio na minha opinião é que as pessoas ou não são líderes ainda ou são líderes de um grupo de trabalhadores elas deveriam fazer essa função porque quando você passa já a ser líder do líder a sua experiência já não é mais first já não é mais hands-on já não é mais de primeira interface e eu acho que essa experiência de primeira interface é fundamental depois disso depois de ter essas duas experiências eu acho que de novo tudo depende da sua carreira existem pessoas que fizeram carreiras brilhantes e chegaram a posições super sênior de planejamento estratégico da companhia sendo enfocadas no pilar de planejamento obviamente tiveram algumas experiências em outras áreas mas assim fizeram outros optaram pela manufatura e muitas organizações ainda hoje algumas não consideram a manufatura parte supply chain elas consideram a manufatura técnica e supply chain e os demais processos então mas existem organizações assim você pode sim ter uma carreira de manufatura de muito sucesso outros profissionais se focaram em logística outras pessoas optaram por conhecer mais disso e de novo o que te move o que te dá prazer é o conhecimento específico e profundo de uma determinada área ou é o aspecto mais generalista da sua profissão então assim voltando a sua pergunta inicial não acho que exista uma área preferencial mas eu acho que cada indivíduo tem que ter a sua e tem que conhecer uma área se possível duas idealmente com essa experiência de tocar essa experiência de eu fiz e não de eu liderei outros que fizeram Marcelo eu achei fascinante essa dicotomia que você fez que não é uma dicotomia são coisas complementares mas entre determinadas caixinhas que são vamos dizer de liderar pessoas que estão sob você e outras caixinhas que tem uma ênfase maior em coordenar stakeholders e usar persuasão mais do que superioridade hierárquica para conseguir que as coisas aconteçam e eu acho que essa coisa que você falou de compatibilizar duas experiências uma num grupo de caixinhas que pensa em liderar pessoas sob você e outra numa caixinha que é mais de coordenação de stakeholders que depende mais de persuasão do que de superioridade hierárquica é fantástico eu acho que é uma dica preciosíssima assim primeira vez que eu vejo alguém falar disso já aprendi bastante com a nossa conversa eu sempre pensei nisso eu até já procurei para ser super franco contigo Henrique talvez aí você possa nos ajudar com isso pelo seu conhecimento acadêmico uma palavra ou duas palavras na realidade que nos ajudassem nesse agrupamento mas eu não achei duas palavras então por isso que eu citei os processos dessa forma mas para mim existe claramente essa diferença entre a liderança de equipes mais demarcada nesses três processos e o gerenciamento desses stakeholders mais demarcados nos outros dois processos e um profissional de supply chain precisa fazer as duas coisas ele obviamente sempre terá sua preferência mas ele deve ser capaz de operar minimamente bem nos dois ambientes fantástico fantástico muito interessante Marcelo quando você escolhe alguém para ser do teu time quais são as características tanto pessoais assim ligadas à atitude ligadas à postura perante a vida quanto de habilidades quais são as características que você procura num membro da tua equipe Henrique primeiro é importantíssimo atitude e atitude mais importante claramente que habilidade né uma vez uma dessas discussões sobre sobre carreira seleção de pessoas etc e tal um profissional muito experiente de recursos humanos apresentou uma estatística que eu jamais esqueci você consegue no mundo corporativo excetuando-se áreas muito específicas de conhecimento científico etc pesquisa e desenvolvimento e tudo mais mas nas funções em supply chain digamos assim e se aplica completamente você consegue ensinar uma habilidade para alguém em seis meses né você não consegue mudar a atitude de alguém em seis meses né os modelos de competências etc e tal nos dizem que com muito foco em dois anos trabalhando numa atitude específica sua numa competência que você quer se desenvolver você conseguirá sucesso então o primeiro critério claríssimo para mim atitudes e competências depois as habilidades eu fiz mudanças de gente na minha equipe ousadas eu eu tenho exemplos de pessoas que foram liderar fábricas e que não tinham experiência em manufatura e nem por isso fizeram um mau gerenciamento da manufatura porque elas tinham as suas competências gerenciais muito desenvolvidas né e seriam capazes então de liderar a equipe uma equipe numa área que efetivamente não era só área de formação central então para mim essa questão é importante e acho que de todos os modelos que a gente já viu ou pelo menos que eu já vi né imagino você deve ter visto muito mais modelos que eu mas dos modelos que eu vi até hoje que eu acho fundamental é esse modelo que foi muito bem sumarizado pela Corn Fairy que é o modelo dessa agilidade do aprendizado então num processo de entrevistas eu vou estar procurando nesse profissional que ele me demonstre isso então sendo um pouco mais específico né a gente fala que essa agilidade de aprendizado talvez algumas pessoas dizem que tem quatro dimensões outras dizem que tem cinco mas começa com essa agilidade mental fala da sua agilidade de gerenciar pessoas de gerenciar mudança de resultados e de autoconsciência então as minhas perguntas no processo seletivo vão por aí e elas vão na questão da autoconsciência né eu já tive passei por situações em que eu perguntei para o indivíduo que oportunidades de desenvolvimento você reconhece em si mesmo e ele me disse no momento nenhuma bom a entrevista a partir desse momento foi para a forma né porque como é possível que alguém né em qualquer estágio que essa pessoa esteja não considere que ele tenha oportunidades de desenvolvimento pessoal ou profissional eu te posso dar uma lista dos meus de um lado e do outro pessoais e profissionais de coisas que eu não consigo fazer bem hoje que eu estou trabalhando para continuar desenvolvendo então acho que esse é um aspecto importante né exemplos concretos de você liderou pessoas não liderei mas mesmo você liderar as pessoas você trabalhou com pessoas que exemplos você me conta práticos de trabalho em time por exemplo qual a sua atitude né como foi isso então eu utilizo bastante esse esse modelo dessas agilidades nos processos seletivos para entender se aquela pessoa realmente me ajudará voltando no que eu já disse a encontrar respostas para aquilo que nós não temos as respostas porque para encontrar respostas para aquilo que a gente já tem a gente abre o livro lê e eu não preciso de gente isso eu posso ler sozinho claro mas para construir isso para enfrentar cenários que eu não estou preparado eu preciso de gente eu preciso de gente com ideias diferentes e com visões diferentes então acho que isso é fundamental e essa nossa juventude que é tão exposta que tem tanta oportunidade de conhecer né que tem tanta oportunidade de exercer essa curiosidade do aprendizado né eu espero que as pessoas tenham essa curiosidade eu espero que eles me falem de coisas que depois da entrevista eu saia e vá ao meu google search para entender o que aquele sujeito me falou me faça pensar e não que efetivamente não venha nada novo né não venha nenhuma curiosidade intelectual então acho que isso é talvez para te dizer o critério maior aí obviamente perdão dependendo da companhia que você está trabalhando as companhias tem conjuntos de valores e obviamente durante uma entrevista você buscará entender se os valores que a pessoa traz estão adequados ou não à companhia não porque os valores da companhia são os melhores ou piores eu trabalhei em três companhias que tem alguns valores em comuns mas tem outros valores que são diferentes e uma pessoa que pode ser muito bem sucedida em uma delas talvez não seja na outra então a sua responsabilidade como gestor também está nesse processo de identificação de quão bem quais são as chances que esse candidato tem de adaptar-se a essa cultura é sua responsabilidade né é minha responsabilidade quando eu trago alguém para trabalhar na Bayersdorf que eu pelo menos tenha investigado ao meu melhor conhecimento a possibilidade da pessoa se adequar aos valores dessa companhia se não eu não fiz bem meu papel a responsabilidade dele não estar bem aqui não é dele ele não conhecia a companhia é muito mais minha que dele claro Marcelo você não faz ideia eu não podia ter escolhido um convidado melhor para fechar essa série maravilhoso eu podia ficar aqui horas como a gente já ficou muitas em outras oportunidades conversando horas mas a gente tem infelizmente uma limitação de tempo aqui e eu não posso deixar de te agradecer muitíssimo a essa essa possibilidade de conversar contigo e de absorver aí toda essa experiência tudo esses insights de carreira se essa rapaziada aprendeu tanto quanto eu eu acho que eles aprenderam muito muito obrigado Marcelo que bom Henrique prazer foi meu eu te agradeço mais uma vez por isso por esse convite e a nossa conversa é sempre uma conversa de aprendizado pelo menos pra mim também então eu poderia dizer que é uma conversa de aprendizado mútuo só de ter me feito refletir sobre esses temas você com certeza me fez aprender bastante então muito obrigado por essa oportunidade de aprendizado beleza vamos marcar outro jantar lá em New Jersey em breve em breve se Deus quiser abração Marcelo super obrigado obrigado pessoal pra vocês que ficaram com a gente até agora eu tenho alguns recados finais eu sei que está durando bastante essa nossa sessão de hoje mas ela é a última então eu vou me permitir falar um pouquinho mais algumas alguns participantes alguns membros da audiência fizeram perguntas a respeito de referências adicionais pra você se aprofundar mais sobre os temas e etc e eu trouxe aqui algumas referências adicionais que eu rapidamente vou comentar com vocês então a gente falou de várias caixinhas ao longo dessas 15 conversas que eu tive com os nossos experts fechando com chave de ouro hoje com o Marcelo Pimenta a caixinha do source a caixinha do make a caixinha do deliver a caixinha do plan e a caixinha do return então uma referência pra vocês que querem ter uma uma visão equidistante das caixinhas todas esse é um dos meus livros aqui que eu vou tem vários outros livros no mercado que são interessantes também o livro Chopra é um bom livro livro do Balu é um bom livro mas é óbvio que eu olhei pra eles pra escrever esse e eu acho que esse aqui é melhor mas vocês façam o seu julgamento então esse administração de cadeia de suprimentos e logística eles têm ele tem essa visão que o conjunto dessas 15 entrevistas trouxe pra vocês de todas as caixinhas se você quer entrar mais na caixinha do planning que alguns dos nossos convidados era especializado e etc você pode olhar pra esse outro livro que a gente publicou com o nome de planejamento programação e controle da produção esse em coautoria com o professor Inês Genese e o professor Mauro Caon que infelizmente não tá com a gente mais nesse mundo mas ele se trata completamente de planejamento de cadeias de abastecimento então a caixinha do plan se você quer mergulhar essa é uma referência que você pode eventualmente achar útil e se você quer entrar numa outra caixinha que o Marcelo mencionou hoje que é uma caixinha da liderança você pode tentar mergulhar mais nesse aqui que é um livro que eu tenho em coautoria com o professor Carlos Corrê incidentalmente meu irmão chamado administração de produção e operações no qual a gente vai muito fundo nessa caixinha do make todos eles estão com edições novas então eles estão bastante atualizados nós estamos agora trabalhando na nova edição desse livro aqui mas é uma edição de 2017 ainda está mais ou menos atual a nova edição sai em 2021 desse livro aqui eu também não podia deixar de agradecer muito ao pessoal da Voito por essa oportunidade por essa ideia que eu achei maravilhosa de a gente conseguir trazer esses expertos todos para compartilhar o conhecimento deles então eu queria não deixar de mencionar o Tiago que gerou esse que gerou esse essa ideia de fazer esses encontros semanais então Tiago muito obrigado por isso queria agradecer o Gadu a Letícia que foram pessoas de background que vocês talvez não conheceram Gadu numa das sessões vocês conheceram mas a Letícia talvez não mas era um dos anjos da guarda garantindo que tudo funcionaria direito mas principalmente eu queria agradecer aí os meus companheiros o Douglas que é o nosso diretor que vocês não conhecem porque ele está em background garantindo que tudo isso aqui funcione direitinho como se fosse simples a gente sabe que não é e a nossa produtora executiva a Bárbara que tem sido de fato uma pessoa que sem ela isso não teria acontecido com a tranquilidade que aconteceu então eu queria agradecer muito a eles por essa experiência foi um prazer foi um prazer ter vocês todos aqui foi um prazer conversar com esses convidados todos e ter podido contar com a atenção de vocês eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu vamos continuar conectados aí se conectem comigo se quiserem com o LinkedIn é facílimo hoje em dia e aproveitem se vocês não assistiram todos os episódios assistam tem muito muito conteúdo bacana pra vocês nessas entrevistas um grande abraço e até a próxima aventura conjunta aí com a Voito com a Voito e a Voito com a Voito com a Voito Obrigado.